Olá turma, buenos dias, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito, muito bem. Vamos iniciar mais uma aula com muita alegria e disposição. Olha que beleza, hein? Vamos começar. Peguem o livro de espanhol, abram na página 49, que hoje a primeira atividade será grados de comparação. Vamos revisar um aspecto da gramática muito utilizado em espanhol, que com certeza vocês já viram em outro momento. Aqui, para introduzir este tema, nós temos uma história em quadrinhos. Observemos. Alguns estúdios demonstram que durante a adolescência é mais importante enfocar-se em questões de caráter que envolverias como quartos desordenados. Um quarto ordenado ajuda a desenvolver algum caráter. Hum, meu Deus, hein? Vai justo encontrar aí o que o adolescente pensa, né? Então, ele está aí em mãos com o livro, de onde provavelmente ele está retirando algumas informações, está se baseando aí, para se justificar no meio dessa bagunça do quarto onde ele vai ser vivida mesmo. Então, abaixo, nós vamos ver duas questões, a princípio, antes da parte gramatical, que vai ajudar a gente a entender o sentido desse quadrinho. Então, o exercício 1 fala assim, analisando a historieta, é possível concluir que o adolescente intenta dissuadir seu papá sobre a necessidade de livrar o quarto, porque essa é a alternativa correta e não as outras duas. Turma, será que ele busca convencer ao seu papá pela importância de manter o quarto organizado? Eu acredito que não, né? Ele tenta fazer justamente o contrário. Ele tenta convencer o pai que organizar o quarto não é algo tão relevante que vai contribuir com a formação do seu caráter, que existem outras coisas mais importantes. E por que será que não está correto? Quando nós dizemos aí, está em contra, los valores que la sociedad valora, tales como el buen carácter. Vai contra a sociedade organizar o quarto ser uma pessoa mais organizada? Também acho que está incorreto, né? não é o sentido que a historinha traz aí em seu contexto. Dois, que argumento usa o adolescente para convencer a sua papá sobre suas ideias? Ele presenta o resultado de um estúdio que apunta no que considera mais importante na adolescência. Então, ele busca um fundamento. Ele não simplesmente começa a falar sobre o assunto, mas ele fundamenta, porque ele quer realmente, ele está convicto, que ele precisa convencer o seu pai de que a sua ideia é a correta, certo? Então, aqui abaixo, já vamos revisar essa parte gramatical, a estrutura gramatical sobre grados de comparação. Quando nós falamos de comparação, nós estamos falando, né? De adjetivos, estamos falando de substantivo, porque temos um termo aí para ser comparado. Dois termos para serem comparados, três termos para serem comparados. E se eu quero fazer uma comparação, eu tenho três níveis. Um de superioridade, um de igualidade e um de inferioridade. Ou seja, eu posso dizer que uma coisa é superior à outra, eu posso dizer que uma coisa tem a mesma estrutura, a mesma informação, ou eu ainda posso dizer que algo é inferior à outra coisa, a outra pessoa, independente do que eu quero dizer. Quando eu quiser me referir a um grado de superioridade, eu utilizo uma regrinha gramatical. Eu devo colocar o termo mais, mais o adjetivo, que eu estou utilizando para comparar, e depois, na sequência, o que? Precisa ser exatamente nesta ordem. Precisa ser utilizado exatamente estes termos. Igualdade. Me quarto não é tão desordenado como ele de mim, melhor amigo. Igualdade. Uma das opções, uma das, porque existem outras, né? Outras estruturas gramaticais para expressar a igualdade, né? Mas, a que nós mais utilizamos é TAM, mais o adjetivo, mais como. TAM é a forma apocopada de TANTO. Então, o TANTO vai aparecer com frequência também. Mi papá es igual de exigente que el de mi amigo. Perdón, el de mi amigo. Igual de, mas adjetivo, mas que. Qual foi a diferença desse para o TAM, mais adjetivo, mas como. Outro termo que também permite fazer esta comparação de igualdade. Certo? Inferioridade. Aí, eu posso utilizar menos, mas adjetivo, mais o que. Mi casa é menos grande, que lá de mi tio. Exatamente, pessoal. Menos grande é utilizado em espanhol. Aqui ao lado, nós vemos um quadrinho. Quando eu me refiro a TAM, eu digo Mais grande e mais pequeno em espanhol. Esta é a forma correta. Em português, pelo amor de Deus. Não me fale isso. Mas, em espanhol, é o correto. Sobre a idade. Eu prefiro dizer que Uma persona é maior ou menor. Mi hermano maior. Mi hermana menor. Tá? Quando está relacionado a uma persona. Se não for relacionado a pessoas, a coisas. Aí, você tem outras possibilidades de termos para serem utilizados. Certo? Intensidade. Mejor e pior. Melhor e pior. Certo? Fácil, né, pessoal? Então, agora. Completa as frases a continuação com os comparativos utilizando os adjetivos do quadro e a indicação de comparação que está entre parênteses de acordo com as suas ideias. Atenção! Que todos os adjetivos estão em masculino. Debes flexioná-los quando seja necessário para completar as sentenças. Então, o que o exercício está pedindo? Que nós completemos aí os espaços em branco, estas linhas em branco, com comparativos, com palavras que nos ajudem a entender melhor a ideia. Podemos utilizar os adjetivos que estão nesses quadros aqui abaixo. Certo? De acordo com a indicação de comparação do parênteses. Então, letra A, superioridade. Letra B, inferioridade. É a única coisa que está dizendo que são sugestões, né? Aqui, ó. O meu tem algumas sugestões para vocês. Vocês podem fazer de outra forma. Então, vamos lá. Minha casa é mais cómoda que a da de meu primo. Mais adjetivo que... E depois o que? A habitação do meu irmão é menos desordenada que a minha. Menos adjetivo e depois o que? A cozinha da casa da minha avóela é tão moderna como... Ou... A cozinha da casa da minha avóela é igual de moderna que... Lá de la casa da minha mãe. Né? Então, aí eu usei tão, como... Ou também igual de... E depois adjetivo e depois o que. De... E aí o nosso adjetivo vai ser acorredor. Certo, pessoal? Simples, né? Vocês já viram isso em outro momento. Então, nós estamos apenas revisando algo que vocês já sabem. Página 50. Olhando e compreendendo. Vá a escuchar lo que cuenta Mateo sobre o lugar donde vive. Luego, contesta las cuestiones que siguen. Mira las fotos a continuación e contesta em que tipo de vivienda vive Mateo. Bom, para fazer o exercício, né? Um, dois, três e quatro. Eu vou colocar o áudio para vocês. Lembrando que enquanto vocês estiverem ouvindo o áudio, a tela vai ficar preta, né? Ajuda na concentração. Então, olhem para o livro e depois vocês tentem responder aí. É mais fácil fazer da seguinte forma. Primeiro, reconhecer as questões. O que está pedindo em cada uma delas. Depois, ouvir o áudio para tentar localizar e depois, numa segunda vez, confirmar as respostas. Certo? Então, é dessa forma que nós vamos fazer. O exercício um nós já vimos. Nós vamos ter que localizar e identificar qual é o tipo de casa que vive Mateo, né? Depois, o dois, nós vamos marcar com um X as alternativas verdadeiras em relação ao texto que nós vamos escutar. Então, aí diz, né? Ah, em la casa de Mateo há garaje, na casa tem cinco peças, sua mãe passa todo o dia em casa, na habitação de Mateo há um ordenador, Mateo colabora nos quehaceres domésticos. Número três, Mateo descreve sua casa no texto que você escutou, utilizando as estruturas de comparação que você vê, as frases comparando tu casa com a de Mateo. Então, aí, é um exercício que vocês vão entender o que ele vai dizer, Mateo vai dizer, né? E depois, vocês vão montar uma frase comparando a casa dele com a de vocês. Então, a resposta vai ser pessoal. O que vocês não podem fazer diferente? Escolham um grau de comparação. Se for de superioridade, mas, adjetivo, e depois o quê? Se for de igualdade, tan adjetivo como, ou igual de adjetivo mais o quê? E se for de inferioridade, menos adjetivo e depois o quê? Certo? O 4, a oralelos testemunhos a continuação e relaciona cada vivência de lá que em idade 1 a sua correspondente descrição. Então, na verdade, este exercício vai ajudar o entendimento do áudio, mas, como um exercício feito de relação para relacionar as imagens do exercício 1, A, B, C, D e E com as escritas, Então, basta entender os enunciados para poder colocar a letrinha correta. Certo? Todo mundo entendeu? Então, vamos ouvir o áudio agora. Pista 12 Vivo en una casa pequeña con mi madre. Ella tiene dos cuartos, una cocina, un cuarto de baño y un pequeño salón. No hay lavadero. Nuestra casa no tiene plaza de garaje. Eso no importa porque tampoco tenemos coche. Mi madre trabaja el día todo. Como solo estudio por la tarde, yo limpio la casa, es decir, los cuartos y el salón. Cuando ella llega por la noche, limpia el cuarto de baño y la cocina después de preparar la cena y el almuerzo del día siguiente. Los lugares de mi casa que más me gustan son mi habitación donde me divierto con mis videojuegos y el salón donde veo películas con mi madre y mis amigos el fin de semana. Nuestro ordenador se queda en el salón para que mi madre lo pueda usar sin que entre a mi habitación a cada rato. Después de ouvirmos o áudio podemos concluir que qual é a casa de Mateo pessoal? Qual é a casa? Ele diz que vive numa casa pequena. Qual dessas alternativas é a correta? Então, a letra A, certo? Então, apenas circulem aqui a letra A, façam X, combinado? Então, Mateo vive em uma casa pequena. Dois, de acordo com o texto, la casa tiene cinco piezas e Mateo colabora en los quehaceres domésticos, certo? Depois, o exercício três, vocês tem que montar uma frase, vocês vão montar uma frase. Então, um exemplo é La casa de Mateo tiene cinco piezas. La mia es más grande que la de Mateo. Pode ser um exemplo. Outro exemplo, vamos ver. Mikasa es tan pequena como la de Mateo. Outro exemplo, ou vamos supor que a sua casa é maior. Mikasa es más grande que la de Mateo. Mikasa tiene más piezas que la de Mateo. Lembrando que piezas são cômodos, né? Certinho? quatro, então nós só vamos relacionar. Agora lê os testemunhos, né? Então, nós vamos colocar B aí. Qual é o tipo de casa que nós temos aí no B? Um piso ou apartamento. Então, vivo em um edifício pequeno de cinco plantas. En ele não há ascensor. Há uma pequena piscina no patio, pero não posso invitar amigos para que la utilicen. Desde a ventana de minha habitação, puedo ver a calle. Então, está falando sobre apartamento. Aí, a segunda frase, está se referindo a chalet adoçado. Vivo em um condomínio grande, aunque as casas são pequenas. É que elas são pegadas. Me quarto que é no segundo piso. Há duas callas no condomínio. Com letra E. Próximo, está se referindo a casa. Vivo em condomínio de casas. O terreno é grande, mas tem apenas 10 casas como a minha. É de um barrio muito calmo e longe do centro. Diante de minha habitação está e pátio com pequeno jardim. Próximo, há o tipo é a letra D, chale, né? Vivo lejos do centro em barrio novo da cidade. Meu padre construiu a casa hace dois anos. En ela há quatro quartos, três arriba e um abaixo, que é meu, que é ao lado do lavabo e cerca do pasillo que se comunica com o salão. E o último, daí é o C, departamento ou piso. Mi vivienda é muito pequena, mas parte de um grande edifício. Se compõe de uma peça mais o quarto de baio. Durante o dia, a peça parece um salão e por noite se convierte em dormitório. Apesar de ser muito pequena, me gusta muito viver aí, pero às vezes sinto falta de espaço. Então, era só para fazer páginas com a descrição de cada uma delas. Bom, na sequência, página 51, intercâmbio de ideias. Como és tu vivienda? Como és tu caça? Onde está a ubicada? Qual localização? Como são as viviendas ao redor da tua casa? Como são as casas que estão ao redor da sua? Têm todas o mesmo estilo? Todas as casas têm o mesmo estilo? Cada uma tem um estilo próprio. Então, é isso que está perguntando como uma introdução para vocês se auto analisarem, pensarem, estruturarem e fazer também alguns exemplos. ferramenta se alquilar coqueto apartamento muito céntrico totalmente ameblado incluso com eléctro domésticos casa muito tranquila e cómoda per perfectamente comunicado metro linhas 12345 e autobús alquiler 490 euros mês gastos de comunidade incluídos então alquilar é alugar nós estamos vendo uma propaganda de um apartamento em um prédio pequeno com poucos andares né está localizado no centro diz que está alugando esse apartamento e que ele está totalmente mobiliado tem todos os móveis inclusive os eletro domésticos então está pronto para se viver né é uma casa muito tranquila é cômoda e está bem localizada próximo tem cinco linhas de metrô tem linhas de ônibus e o aluguel vai custar 490 euros por mês e os gastos da comunidade que significa isso gastos de comunidade água luz e o condomínio se tiver já estão inclusos aí dentro do valor do aluguel como seria bom se existisse isso na vida né não fosse só um anúncio talvez em outro país possa até ser que tem aqui no Brasil não é muito comum né alugarmos casas assim totalmente imobiliada com com tudo só para só pagar aluguel e já não precisa fazer mais nada né difícil bom na sequência nós vamos fazer um exercício que vai ajudar a revisar as partes os ambientes né a planta aí deu na caça ou também na Espanha vai se referir aos cômodos aí as partes da casa como piezas certo então vamos observar a imagem para responder quantos com tem de cada um dos tipos relacionados então nós vemos que aí tem dois quartos três quartos de banho o que seria quartos de banho são banheiros próximos ao quarto certo comedor no caso aí o comedor é a área que nós utilizamos para fazer apenas refeições não seria a cozinha caso tenha uma mesa lá não se refere à cozinha seria uma sala de jantar uma copa independente do nome aí o objetivo seria apenas fazer as refeições lavadeiro uma lavanderia passeio um corredor terraça uma área externa uma cocina uma cozinha um salão uma sala e um quarto para a empleada um quarto de empregada certo simples apenas estamos estamos revisando aí alguns cômodos da casa vamos encerrar tá bom as atividades dessa unidade que são bem simples é mais fácil nós encerrarmos hoje que voltar a falar o mesmo assunto na próxima semana exercício é aí da sequência deixa eu só botar aqui só um pouquinho ó pessoal o meu tá assim um né mas seria o número dois tá aí no meu livro empresta dois eu não sei o de vocês observa novamente a figura e estabelece a posição entre as peças del piso utilizando las locuciones de recuadro então nós temos algumas locuções aqui en el medio al lado de en la parte esquerda e a la derecha né alguns termos algumas locuções utilizadas para localização para identificar onde fica cada um dos ambientes né se consideramos essa estrutura gramatical para o vocabulário que estamos estudando então o lavador está ao lado da cocina o comedor está no meio do piso as habitações estão na direita do salão e o salão está na parte esquerda do apartamento sim então apenas estamos aí descrevendo onde está cada parte da casa cada peça da casa depois te toca te descrevendo lá vivendo de tus sonhos imagina como seria descrever a casa dos seus sonhos hein qual dessas vocês gostariam aí de morar na praia né num campo num condomínio fechado uma mansão onde vocês gostariam de morar né se tivessem condição aonde vocês comprariam aí uma casa e de que tipo então esse exercício vocês vão fazer vocês vão fazer no caderno vão descrever aí a casa dos sonhos de vocês todo o vocabulário necessário para fazer essa descrição vocês têm aí nas páginas anteriores durante os exercícios que nós fizemos tá então nos exercícios cada um deles traz um pouquinho de informação sobre características parte de uma casa estrutura de uma casa tipos em si né então façam muito breve muito simples não precisa fazer nada muito extenso observem apenas a estrutura a estrutura um exemplo que vocês podem estar utilizando para escrever aqueles que têm mais dificuldade é o exercício quatro da página cinquenta tá bom página cinquenta ao invés de dizer vivo é vocês vão dizer me gostaria viver e vocês já aprenderam o verbo gustar também combinado façam aí por favor e aqui ó tem uma estrutura que vai ajudar vocês a descreverem né então eu recomendo vocês responderem aqui porque vai ficar mais fácil organizar as ideias para depois fazer a descrição se não quiser pode escrever direto pode mas ajuda né é como se fosse um mapa mental aí né um mapa conceitual de tudo que nós vimos de todo o vocabulário que nós aplicamos durante a unidade para descrever uma casa não te olvides de explicar onde se ubica a localização se se trata de um apartamento casa chaleado sado de apuntar quantos ambientes tem de descrever como estão distribuídos os ambientes e suas características de ressaltar quais são os pontos favoráveis é iluminado tem jardim terraça de adir as atividades deportes festas passeios cenas reuniões que a tinta gostaria para ficar em média então o objetivo da sua casa é uma casa para descanso para viver né e assim por diante certo turma então aí na sequência página 53 retoma a rotina de Mateus então vamos voltar aí nas atividades relacionadas ao áudio né retoma a rotina de Mateus então diz como só estudo por la tarde eu limpo a casa é dizer os quartos e o salão os lugares de minha casa que mais me gostam são minha habitação onde me divierto com meus videojuegos e o salão onde vejo películas com minha mãe e meus amigos o fim de semana então aí é outra forma de descrever que vocês também podem utilizar para atividade de Tocati Mateus estuda se diverte com videojuegos e ver películas Mateus limpe os quartos salão este parágrafo aí não tem nada a ver com a atividade de Tocati somente o de cima aí está sendo indicado todas as atividades que ele realiza que foi comentado um pouquinho naquele áudio tá e depois assim você né e tu ajudas a limpear tu caça então de eu barro na casa de eu pongo na aspiradora de eu corto o céspede o jardim de eu limpo a minha habitação será em ai meu Deus do céu será em e depois tá dizendo olha aqui vocês tem alguns verbos de atividades que podem ser feitas numa casa e como se conjuga para a primeira pessoa que é claro que é vocês que vão limpar né vai limpar a casa minha filha vai meninada cortar a grama do jardim então escreve algumas frases contando o que há vocês em casa para ajudar ai meu Deus quero a TV né e então vocês utilizem aqui essas atividades e façam frases assim curtas como estas aqui que eu estou indicando duas frases é suficiente e o exercício dois não precisa ser feito combinado turma por hoje é só fiquem com Deus e até a semana que vem hasta luego no Tchau, tchau.